Notícia urgente! Em apenas alguns minutos, Alexandre de Moraes nega recurso de Bolsonaro e reitera depoimento presencial à Polícia Federal. Confira! Poucos minutos depois do presidente Jair Bolsonaro apresentar um recurso através da AGU para não prestar depoimento presencial à Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido. Segundo informações, a ação trata-se de agravo regimental apresentado pelo advogado Geral da União, Bruno Bianco, que chegou às 13 horas e 48 minutos na sede Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde ficou até às 14 horas e 31 minutos, pouco mais de meia hora. A AGU já informou que irá recorrer da decisão monocrática de Moraes. A indignação de Bolsonaro é nítida. O presidente teria afirmado que a decisão do ministro do STF lhe oferece um tratamento que nunca deu nem a traficante de drogas, que quer botar fogo no Brasil e depois colocar a culpa nele. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário e se inscreva!